ESPELHO MEU! ESPELHO MEU! Olá galera! Quanto tempo em que eu não fazia o espelho espelho meu né? Tipo dei um tempinho né? Parei um pouco Aí veio as entrevistas né? Com a Gretchen, com a Picolina Espero que vocês tenham gostado tá? Mas o espelho espelho meu tá de volta Eu tava com saudade E hoje uma dica Super simples E bem barata Praticamente zero de gato O que você vai precisar é de GELO É GELO? É verdade! Hoje eu vou dar um truque Pra você que tá com o rosto inchado Ou foi pra balada E tá com aquelas goleiras enormes Hoje eu vim dar uma solução super prática E muito simples tá? Que você vai precisar de gelo Como eu acabei de mostrar E você pode usar também água Bem gelada A água você vai pegar Com o algodão mesmo Aí você molha Vamos supor que aqui tá só a água mesmo Aí você vai molhando E vai ó Passando assim Segura e tira um pouco Segura e tira um pouco E o jeito que eu prefiro É assim ó Pegar o gelo mesmo Puro E ir passando assim ó Ó Na parte aqui das orelhas Em volta do olho Pode passar em cima do olho também Não tem problema Lembrando Não Tipo coloca o gelo e deixa Tipo vai passando assim ó Olha tudo Eu prefiro sim Do que a água gelada em si Tá? Ó Tira Do que a água Gelada em si Eu acho que o gelo Dá um resultado melhor Do que Se fosse só A água mesmo Aí depois você pode usar Até mesmo o algodão E depois tirar Você pode estar fazendo isso Eu indico todo dia Tá? Mas tipo Ah todo dia né Preguiça Você pode estar fazendo Em ocasiões especiais Tipo igual eu falei No início Voltando na balada Ou tipo Ter uma reunião importante Se você quer estar com aspecto Bom a pele Aí você faz esse processo Tá? E para as meninas Também é legal fazer Antes da maquiagem Que ele vai Firmar melhor a maquiagem E vai manter por muito mais tempo Tá? Então Uma dica Muito simples gente E muito skype Se você vai usando Durante o médio e longo prazo Você vai ter resultados Bem bacanas Além de clarear muito A parte das olheiras Você vai ter uma pele Bem mais firme Tá? Então ó Lava sua pele Faz todo aquele procedimento Que eu indico para vocês Sempre Da limpeira Da esfoliação E antes de usar o creme Você faz esse aqui com gelo Aí depois você passa o creme mesmo Tá? Tá bom? Uma dica muito simples E muito boa Que eu tinha que dar para vocês Teve um dos tutoriais Que eu falei para não usar o gelo Mas é porque eu estava falando Especificamente daquele produto Mas o gelo é uma opção bem barata Para quem não tem condições De comprar outros produtos mais caros E que ele vai trazer praticamente O mesmo resultado De produtos muito caros Tá? Beijos Tchau 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 Tchau